A fila era da esperança, mas também da expectativa. É que o movimento foi grande nos quatro locais de vacinação de Santa Maria. E não era por menos. Com a faixa etária baixando, chegou a vez das pessoas com 29 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Mas muita gente foi surpreendida, já que antes mesmo de começar a aplicação do imunizante, as fichas já tinham sido distribuídas. Eu cheguei às oito e meia, daí agora informaram que não tem mais ficha. O que tu vai fazer? Eu vou ver se eu procuro outro lugar para ir, né? A situação da Júlia era parecida com a dos amigos Rafael e Yuri Anderson. Eles também ficaram na expectativa por receber a ficha e depois o imunizante. Mas para isso, vale a pena esperar. Chegou aqui e não tem a vacina, tem que dizer que tem que aguardar, né? Porque é 1.200 que foi cedido para o pessoal, daí. Então, vamos ver se a gente vai aguardar aqui, né? Vamos aguardar. Se consegue se vacinar hoje ainda, né? Estavam esperando há bastante tempo por esse momento. É, com certeza. Por causa que a gente vê o que tem acontecido, né? O quadro aí, o pessoal morrendo bastante e as coisas piorando. Então, a gente veio para se vacinar hoje, hein? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. De acordo com a Secretaria de Saúde, o movimento aos sábados é sempre maior do que nos outros dias da semana. E por isso, as equipes foram reforçadas. Reforço também que veio com a chegada de mais doses para poder vacinar outras faixas etárias da população. Quem não fez ainda dos 30, quem não fez dos 40 ainda pode procurar, porque o objetivo nosso nesse mês de agosto é avançar cada vez mais na idade. Esse momento representa muito para nós jovens, né? Poder fazer vacinando e colaborando, né? Com a sociedade, para estar imune e para a gente se livrar, né? Da máscara, de todos esses isolamentos, né? Esse momento representa muito para nós jovens. Santa Maria é considerada cidade de cultura. E agosto, no mês da cultura, a programação está extensa. E pela primeira vez numa ação de vacinação, o Coral Ilumina e também os integrantes da companhia Retalhos participaram da atividade. Ah, a gente veio entrevistar as pessoas. Que nem eu? Aham. Para saber se elas estão se cuidando bem e para alegrar um pouco o dia das pessoas. A ação que faz parte do Vacinar-te foi aprovada pelas amigas Andriele e Suzana, que bateram um papo com os passageiros da alegria. Muito interessante. Eles chegaram alegrando o pessoal, todo mundo com sono, cansado. E aí eles chegaram dando uma motivação ali nas arquibancadas, bem legal, muito legal. Deixa o dia mais leve. Deixa, deixa com certeza. Na Universidade Federal de Santa Maria, o único local desta ação com o sistema Drive-Thru, onde as pessoas não precisam descer do carro, o movimento também foi intenso durante as quatro horas de vacinação. Então, vamos lá.